De novo vai contra os lanceiros ferozes! Hogar! Hogar! Mate! Mate! Ei! Veja, Hogar! O falcão perseguiu aquele grol! Falcão mata! Não se eu puder impedir! Dinoboy voa a putaria! A ave foi embora! Ei! Quem vem vindo ali? Vem, guerreiro de lança! Acertou o ave dele! Iá! Iá! Você vai para trás! Hog luta, homem lança! Iá! Iá! Iau! Como que é isso, Hog? Ele nem saberá o que o atingiu! Voltar, mata! Que está havendo lá? Paz, guerreiro de lança! Cápido! Fugir! Oh! Estamos cercados! Guerreiro de lança há bastante! Puxa! Que sinuca! Estão me cercados! Vocês atacaram voltar meu campeão e ele quer vingança! Ele atacou primeiro! Silêncio! Você terá uma escolha! Combater no campo de honra! Ou morrer nas câmaras de tortura! O que lutará! E se ele ganhar, nós vamos embora? Se ele ganhar, vocês vivem! Como escravo! Ora, bolas! Isso é que é ser esportista! Ele não viverá isso, eu vou prometer! Ninguém jamais derrotou o poderoso Voltar! É! Mas há sempre uma primeira vez! Estão prontos? Voltar está pronto! Hug, pronto! Vamos começar a luta! E todos os menos cruzados, Hug! Todos os dois quebraram as lanças! Está empatado até agora! Depressa! Outra lança! Vamos, Hug! Ele não é tão duro assim! Ele derrotou! Ele é seu! Agora voltar, ele é seu! Voltar, mata! Se eu pudesse jogar esse porrete ao Huggy, Huggy, olhe o porrete, pegue-o. Agora Huggy está armado. Muito bem Huggy, agora é a sua vez. Boa, Huggy está montado para ver. Coitado Huggy, ele está atrás de você. Ei, o que ele quer? Foi um velho truque. Depressa, guardas, prendam-no. Segure e volte. Eles não devem escapar. Pedras de escravo. Vai, tira o voo de pressa. Já, Huggy. Vamos. Oh, oh. Nada em mim. Huggy, estão bem atrás de nós. Paramos aqui, que não corre. Mas Huggy, esses caras vão nos pegar. Olhe. Puxa fumo chego. E lá embaixo é um rio. O que faremos, Huggy? Sem barulho, esconder depressa. Puxa vida. Todos eles caíram no rio. Tomara que saibam nadar. Homem de lança, nada. Vamos, depressa. Certo, Huggy. Após fugir com aqueles feiosos, ficarei contente em chegar a nossa caverna pacífica.